Música Já voltamos, produtos de informática de beleza e vestuário são alguns dos campeões de vendas pela internet. O mercado que cresce a cada dia no Brasil na relação entre consumidores e lojas online. Existem vários detalhes que devem ser observados. Saiba quais são os principais cuidados na hora de vender e comprar pela web. Comprar pela internet passou a ser um hábito do brasileiro. A comodidade, a facilidade em descobrir produtos e o recebimento em casa são alguns fatores que alavancaram o mercado e-commerce. Em 2018, de acordo com dados pesquisados pela PwC, a parcela de consumidores que faz compras online regularmente, pelo menos uma vez por mês, chegou a 65%. O Eder atua como desenvolvedor de lojas online e atribui esse crescimento a um fator. Posso dizer que tudo começa pela democratização do acesso à internet. Hoje em dia, de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, você tem acesso a sites e produtos cada vez mais. Entre o clique no botão comprar e o recebimento do produto, existe uma série de questões legais que envolvem a venda online. Se na loja física o comprador lida diretamente com o vendedor e as reclamações tendem a focar no atendimento, em relação às compras virtuais, as queixas são outras. Hoje as duas maiores reclamações quanto a esse segmento do comércio eletrônico são os sites fraudulentos, ou seja, o consumidor contrata e paga a sites que na verdade não existem, eles vão receber o dinheiro do consumidor e não vão entregar o produto. E a outra reclamação com relação ao atraso na entrega ou até mesmo na entrega do produto por sites já regulados, sites conhecidos. Os sites fraudulentos muitas vezes são criados com a aparência e o nome de um site verdadeiro. A isca para esses golpes é sempre o preço, normalmente muito abaixo do mercado. O importante é digitar o endereço da loja que o cliente procura, ao invés de clicar em links que encaminham para um endereço. Um celular de mil reais sendo ofertado por 200, 300, 500 reais e quando você clica naquele link ele te direciona para uma página e geralmente essa página pode ter sido copiada. O que é isso? Ela tem a mesma aparência, o mesmo layout, às vezes ele tem até o cadeadinho de seguro lá em cima, tem o CNPJ da empresa, mas o endereço lá em cima, onde você digita, a grande dica é você sempre verificar se o endereço ali em cima é o endereço da loja que você está procurando. O direito à desistência é um dos grandes diferenciais nesse tipo de compra e deve ser plenamente respeitado. Dá o direito ao consumidor de desistir dessa compra em até sete dias corridos, é importante lembrar, são sete dias corridos, contados do momento em que ele recebe esse produto. E nós temos um decreto, que é o decreto federal 7962, um decreto de 2013, que obriga as empresas que oferecem o comércio eletrônico a colocar nos seus sites essa ferramenta para que ele possa rapidamente desistir do contrato no mesmo local que ele fez a sua contratação. Em geral, as empresas regulares, elas têm de fato obedecido esse direito de desistência, mas é importante que o consumidor não só o exerça dentro desse prazo, como também ele imprima a confirmação do seu direito de desistência. Além das lojas com atendimento direto em seus próprios sites, há os mercados coletivos, que agregam vários vendedores em um só endereço, funcionando como uma espécie de shopping virtual. Ao buscar por compras nesses mercados em rede, é preciso que o consumidor tome alguns cuidados. Sempre olhar a reputação daquele lojista, o tempo que ele já está vendendo naquele canal, são indicadores que podem diminuir essa questão do mau atendimento ou da não entrega. A responsabilidade por esse tipo de venda em mercados virtuais é solidária, entre o portal que reúne as lojas e quem é o vendedor de fato. Então por isso que é importante o consumidor, ao contratar numa situação dessa, tem informações de todos os fornecedores que participam dessa cadeia. Não só aquele site que está hospedando o outro vendedor, como os dados desse próprio vendedor, o endereço, CPF ou CNPJ, para que numa eventualidade o PROCON possa acionar, ou até mesmo o Poder Judiciário, esses dois fornecedores, pelo princípio da solidariedade e a responsabilidade objetiva que eles têm para com o consumidor. O importante é que o consumidor fique sempre atento e não seja iludido pela facilidade do clique. Os proprietários devem ser cuidadosos em criar lojas seguras, prontas a prestar um serviço de confiança. Um homem de 57 anos foi preso por embriaguez após se envolver em um acidente em Montes Claros neste domingo. Segundo a Polícia Militar, ele transitava com o veículo pela Avenida Deputado Plínio Ribeiro e bateu em um semáforo e ficou danificado. Ainda segundo a polícia, o condutor passou pelo teste do bafômetro e foi constatado alto teor de álcool. Um motorista foi levado para a delegacia, ele teve uma lesão nos lábios e dispensou o atendimento médico. E o corpo de bombeiros capturou uma jiboia na tarde deste domingo em Janaúba, no norte de Minas. De acordo com os bombeiros, o réptil tinha cerca de 1,20m e foi encontrado escondido próximo ao motor de um carro. O veículo era conduzido por uma mulher de 54 anos que parou em um poço de combustível para abastecer. Segundo o proprietário do poço, Heleno Fernandes, frentistas localizaram a cobra quando verificavam o carro. E na volta do intervalo a gente fala sobre o mutirão de Natal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto